A prática é cada vez mais comum. Os crimes são de falsidade de documentos e uso de documentação falsa. Ambos prevêem pena de dois a seis anos de prisão e multa. Segundo dados da Delegacia de Defraudações, nos últimos oito meses, mais de 50 pessoas foram presas. A pessoa quando falsifica um documento, ela tem diversos objetivos com aquele documento falso. Ela pode adquirir um bem com esse documento, ela pode tirar um outro documento fingindo ser uma outra pessoa, se passar por outra pessoa, aí a gente vai esbarrar na falsidade ideológica. Ela pode adquirir, além de bem, ela pode também adquirir o benefício pelo INSS com esses documentos. Enfim, os documentos falsos servem para os mais variados tipos de crime. O caso mais recente foi registrado na última terça-feira. A polícia militar prendeu no Barreto dois homens. No carro em que eles estavam, foram encontrados documentos falsos e certidões de nascimento em branco. No mês passado, a Polícia Federal prendeu outras sete pessoas que tentavam tirar identidades com certidões de nascimento falsas. O principal alvo dos falsificadores, segundo esta delegada, são os aposentados. Mais da metade dos casos, há o envolvimento de benefícios adquiridos na Previdência de forma fraudulenta. Se você não contribuiu com a Previdência, não há como você adquirir uma aposentadoria graciosa. Então, logo, quem está oferecendo um serviço desse, um benefício desse, com certeza não é dentro da legalidade. Obrigado. 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 Obrigado.